Só Deus Não sabe o que passei Noites em claro Sem poder dormir Andando na casa Pra lá e pra cá Almas gemendo Coração dizendo Quem vai me ajudar? Mas de repente A luz brilhou E novamente A paz voltou Mas de repente A luz brilhou E novamente A paz voltou Olhos vermelhos De tanto chorar E o desespero Quis me sufocar Levantem as mãos A vitória chegou E gritem junto comigo Sobre o seu Senhor A luz brilhou Mas de repente A luz brilhou A luz brilhou E novamente A paz voltou A paz voltou A paz voltou A paz voltou É Jesus A paz voltou Que me conduz Jesus 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 É Jesus Jesus, Jesus, Jesus Jesus